A gente vem de uma região que é um pouco cercada de várias coisas. Por exemplo, nós temos duas terras indígenas que fazem fronteira com a Guiana Francesa. Nós temos uma terra indígena que é cortada uma parte por uma BR. Ao longo da BR tem nove aldeias, e essas aldeias ficam expostas. Qualquer momento, as pessoas estão lá, chega a gente, e a comunidade não sabe nem de onde vem. E sem contar que o espaço que não tem aldeia, eles entram para tirar açaí, para ir caçar, e para explorar mesmo o máximo que eles podem. Então, é muito complicado. A gente sofre quase que diariamente. A entrada de pessoas no nosso território tem que estar, assim, ameaça de interesses de garimpeiros. Então, o desafio é constante. É tentar manter o território sempre com vigilância. Com o decreto da Renca, a gente ficou muito, muito exposto. Imagina, o nosso território está sendo ocupado por mineradoras, né? Porque a hora que entra em uma, se abre precedentes para entrar em qualquer uma comunidade. Então, para nós, assim, foi... era a morte, sabe? Para nós, nós sentimos, assim, que ao longo dos anos a gente vem sofrendo. A minha região foi uma região onde nós fomos massacrados porque a gente não podia falar nossa língua. A gente teve que, por tudo, nos preservar para hoje manter uma língua. Mas, infelizmente, a nossa... a gente perdeu muito com isso. Então, assim, e de repente a gente vê a possibilidade de ter mineradoras lá dentro, né, do nosso território. E a gente não ter uma água potável, né? Porque hoje o nosso rio... eu venho de uma região muito cheia de rios, né? E garapés, né? E imagine isso sendo afetado. Então, a gente pensou... é a morte para nós.